Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vim aqui gravar esse vídeo rapidinho, ó, lembra que eu falei que ia buscar uns tronquinhos? Aí hoje é domingo, aqui já é 6 horas da tarde, em pleno dia das mães, ó, aí eu saí pra buscar uns tronquinhos e olha o tanto que eu achei, ó, um montão, gente. Aí agora é só lavar, tratar eles direitinho pra colocar aquele tantão de catacétum que eu mostrei pra vocês no último vídeo, né, que eu postei no domingo de manhã. E olha aqui o tantão, gente, bastante tronquinho, né?